MÚSICA 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 Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Seja bem-vindo, você que está aqui conosco, rezando uma vez mais Você que celebra conosco pela Rede Aparecida de Comunicações Também seja muito bem-vindo Somos acolhidos pelo amor maternal de Maria Nesta quinta-feira, 14 de julho Lembramos a memória de São Camilo de Lelis São Camilo tem uma história de vida muito bonita Depois de experimentar a vida mundana Tendo nela suas aventuras Experimentou o lado da verdadeira vida Sua conversão amadureceu dentro de um hospital Onde permanecia por causa de uma chaga incurável Vendo os sofrimentos dos doentes Pôs-se a ajudá-los E aí nasceu sua conversão e vocação Fundou a ordem dos camilianos Só para cuidar dos doentes E aos 64 anos Voltou para junto do Pai Olha que bonito testemunho temos neste dia São Camilo Agora convido você que está aqui no santuário Fique em pé Vamos iniciar nossa celebração eucarística Com alegria Cantando junto ao coral dos romeiros E acolhendo a procissão de entrada Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Vindim benditos de meu Pai Diz o Senhor Eu estava doente e me foste visitar Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus Em verdade eu vos digo Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos Foi a mim que o fizestes Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Irei aos altares de Deus Irei aos altares de Deus O Deus da minha alegria Irei aos altares de Deus Do Santuário Nacional Acolhemos o Senhor E com ele também Acolhemos os concelebrantes Que temos aqui na Casa da Mãe O Senhor Diácono também Vou pedir para vocês que façam a sua apresentação Bom dia Eu sou o Padre Jain Sou de Ecuador Estou mencionando já 10 anos aqui em Brasil Na Diocese de Santo Amaro E sou do Instituto do Bebo Encarnado Eu sou o Padre Davi Argentino Da Diocese de Buenos Aires Sacerdote do Movimento Fasta Fraternidade de Agrupação de Santo Tomás de Aquino Estou visitando nossa comunidade Na cidade de São Paulo Sou o Padre Renato Andreato Da Diocese de Piracicaba Paróquia Nossa Senhora Aparecida Estamos com a Nossa Romaria Neste período de férias escolares Com os nossos coroinhas E os nossos acólitos Padre Paulo Paróquia Nossa Senhora da Esperança Diocese de Bragança Paulista Padre Chuenque Diocese de Cachoeiro do Itapemirim Paróquia Sagrado Coração de Jesus Itaipava, Itaoca, Piabanha Diácono Arildo Diocese de Umarama Santuário Santo Antônio de Iporã Estamos com uma Romaria de Casais Aqui em Aparecida Acolhemos os Senhores Padres O Senhor Diácono Os Ministros da Palavra Ministros Extraordinários Da Sagrada Comunhão O Coral dos Romeiros Os Seminaristas Coroinhas, acólitos E todo o povo de Deus aqui reunido Como sinal de alegria De estarmos aqui reunidos Na Casa da Mãe Uma Calorosa e Forte Salve de Palmas Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O Amor do Pai E a Comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Momento de pedir perdão Na escuta do Evangelho de hoje Jesus nos pede Mas Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Peçamos perdão Meus irmãos e irmãs Pelas vezes que não vivemos Esse amor Somente perdoando Os nossos semelhantes Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade 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 Ó Cristo Ó Cristo que vieste chamar Os pecadores humilhados Piedade 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 Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade 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 Deus de amor e misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Todas as intenções já colocadas no início desta celebração Mas hoje coloco de forma especial Pelo aniversário sacerdotal Do nosso provincial Padre Marlos Aurélio Deus conceda muita força, paz no seu ministério E na missão na província E também agradecer a vida dos seus pais Por este dom E hoje também colocamos o aniversário De William Augusto Ferreira 28 anos aqui de aparecida Que Deus abençoe Por todos nós falecidos Eu te coloco de forma especial Pela alma da irmã Maria Helena Vendasco Ela é da congregação do apostolado Do Sagrado Coração de Jesus E faleceu lá em Água da Prata No interior de São Paulo E a sua congregação está aqui presente também no santuário Ajuda na pastoral Aí nossos pés Para toda essa congregação Para todos aqueles que hoje perderam seus entes queridos Ó Deus Que inspirastes a São Camilo de Leles Extraordinária caridade Para com os enfermos Dá-nos o vosso Espírito de amor Para que servindo-vos em nossos irmãos e irmãs Possamos partir Tranquilos ao vosso encontro Na hora de nossa morte Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém O caminho do justo é reto E tu ainda aplanas a estrada ao justo Sim No caminho dos teus juízos Esperamos em ti Senhor Para o teu nome E para a tua memória Volta-se o nosso desejo Quando vem a noite Anseia por ti a minha alma E com a força do Espírito te procuro no meu íntimo Quando brilharem na terra teus juízos Os habitantes do mundo aprenderão A ser justos Senhor Hás de dar-nos a paz Como nos deste a mão em nossos trabalhos Senhor Eles a ti recorreram na angústia Exageraram na superstição E veio-lhes o teu castigo Como a mulher grávida Ao aproximar-se o parto Geme e chora em suas dores Assim nós Senhor Em tua presença Concebemos e sofremos dores de parto E o que geramos Foi vento Não demos a terra frutos de salvação Não fizemos nascer habitantes para o mundo Reviverão os teus mortos E se levantarão também os meus mortos Despertai Cantai louvores Vós que jazeis no pó Senhor é orvalho de luz O teu orvalho E a terra trará a luz Os falecidos Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor olhou a terra do alto céu 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 Vós Senhor permaneceis eternamente De geração em geração sereis lembrado Levantai-vos Tem de pena de luz Tem de pena de sião Já é tempo de mostrar misericórdia Pois vossos servos tem amor aos seus escombros E sentem compaixão de sua ruína O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezará a sua prece O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu Para as futuras gerações Se escreva isto E um povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu templo Nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos dos cativos escutar E da morte libertar os condenados O Senhor olhou a terra do alto céu 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 Aleluia 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 Vinde a mim todos vós que estáis cansados E descanso E descanso eu vos darei E descanso eu vos darei Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados E fatigados sobre o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Aos sacerdotes, diácono, nosso confrade Que graça e bênção Hoje com tantas intenções Aqui é uma bênção de Deus Então vamos rezar colocando as nossas intenções Neste dia que hoje quinta-feira celebramos O mistério pascal corpo e sangue do Senhor Meus irmãos e irmãs A palavra de Deus hoje vem nos alentar Para uma grande pergunta do ser humano Por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Quantas vezes já nos questionamos E a primeira leitura do profeta Isaías Vem Por que Senhor? Os justos andam nos caminhos retos Mas encontram tantas pedras Tantos espinhos e dificuldades E a resposta Para o profeta Isaías Será essa Até usando alguns salmos É preciso esperar no Senhor Olha, está vendo? Aprender a esperar em Deus E a via qual é? A oração Que deve nascer da própria escritura Da palavra de Deus Quantas vezes meus irmãos e irmãs Não sabemos esperar em Deus Por que queremos logo aqui e agora? Tenha certeza que aquele milagre que não chegou Da forma que você queria Nossa Senhora que é mãe Como amor de mãe vai nos acalentar E tenha certeza que seu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Saberá nos dar a força e o alento E lembre-se meus irmãos e irmãs A nossa vida É para o céu Porque muitas vezes Hoje Há muito sofrimento E as pessoas Não esperam mais em Deus E ficam mudando de fé Como se mudar de fé Fosse resolver os sofrimentos As lutas E ficamos buscando Buscando em tantos lugares Em tantas coisas Porque não sabemos E não queremos escutar a Deus É preciso então Entrar no silêncio do coração Lembra lá do Evangelho de Mateus também Lá da quarta-feira de cinzas Quando você for orar Entre no seu quarto Ore no silêncio Deus não é surdo Não precisa gritar Onde há muito barulho de oração Não há a graça de Deus Onde as pessoas nos incomodam Com muita Muita zoada Em Deus Não há oração Me desculpe É uma crítica mesmo Entre no seu quarto Ore Porque o Pai do céu Sabe do nosso coração Por isso que Jesus mesmo Mandou Quando for rezar Diga Pai nosso Mas ao mesmo tempo O profeta vai dar Essa alegria Que o Senhor Ele é misericordioso Ele olha por nós Ele não descansa É como o ovalho da manhã Que dá vida Na secura Até os mortos Viverão Ou seja Crer Na ressurreição Na glória E na graça de Deus Para isso Meus irmãos e irmãs Precisamos olhar Para o céu Como desejo De estar Junto Na eternidade Com Deus E pedir Estar na eternidade Não é pedir para morrer Ao contrário É cuidar Cada dia mais Da nossa vida Sabia? Pedir para o céu É cuidar Cada dia mais Da nossa vida Não é isso? Esse desejo Do céu Tem santos Que cantam Paraíso Nossa vida É paraíso Mas sabemos Que a luta É grande A batalha É grande Então aprenda A esperar Em Deus Aprenda A confiar No Senhor Porque Ele É a nossa Força A nossa Alegria Mesmo na tristeza Meus irmãos e irmãs Mesmo nas dificuldades Nas lutas No sofrimento Aprenda A agradecer A Deus Pedimos muito E agradecemos Pouco E muitas vezes Jesus vai dizer Vocês não São atendidos Porque não Sabem pedir Porque nossos pedidos São muito Frágeis Pedimos sempre Por nós Pela nossa família Nunca olhamos Para o outro São muito limitados Nossos pedidos É preciso Que amplie Aí a nossa oração Principalmente Para aqueles Que estão sofrendo Que estão abandonados Ou que estão Passando fome E saiba Meus irmãos e irmãs Hoje celebramos São Camilo De Leles A vida dele Não foi fácil Aquele jovem Diz que tinha Uma aparência Bonito Alto Mas não tinha Estudo E por não ter Condição de estudar Porque seus pais Já estavam na velhice E pobres Ele foi rejeitado Por muitos Até Para entrar no exército E com uma doença No pé Com uma ferida Sofreu muito Foi para Roma Não tinha dinheiro Para pagar o hospital E apagou Com seus trabalhos Mas lá Ele fez A obra da caridade Ajudou a tantos Que precisavam Que estávamos sofrendo E Fundou uma grande Congregação Para cuidar Dos enfermos E doentes E ele sofreu Muito Mas nunca Desistiu Do amor De Deus Sempre confiou E teve Esperança Vamos aprender Com São Camilo Santo Afonso Maria de Ligório Escreve um livro Chamado Preparação Para a morte Muitas vezes Santo Afonso Vai ser duro Nesse livro E tem que ser Mas ao mesmo tempo Santo Afonso Fala Da misericórdia Infinita De Deus É tanto Que Santo Afonso É padroeiro Da moral E uma moral Da misericórdia Vai falar Que todos nós Temos direito Da misericórdia E da graça E da graça De Deus Mas é preciso Que abracemos E vivamos Não é só pedir Viver Com gestos Concretos Lembre-se Meus irmãos E irmãs Um ato Vale mais do que Mil palavras Porque São Camilo Não sabia escrever É analfabeto Mas o seu ato Valeu mais do que Mil palavras A sua caridade E aí o evangelho Hoje meus irmãos e irmãs Nos convida Mateus nos convida Mas quem lembra O início lá Desse capítulo Mateus vai dizer No seu evangelho Jesus vai dizer Ó Senhor Agradeço Que não Não mostrou isso Aos sábios Mas aos humildes E pobres Está vendo Meus irmãos e irmãs Mateus volta lá Para as bem-aventuranças Bem-aventurado O pobre de espírito Mas não é pobreza De espírito ruim não Mas de humildade De caridade De bondade É aí que vamos ser Aclamados Na graça de Deus Pelo coração E ele vai dizer Olha Vem de vós Que estão cansados Abatidos Com o peso Neste mundo Porque só nele Temos descanso Ele nos criou Para o amor Então Jesus Ele vai o quê? Ali nesse evangelho Resgatar de novo A criação Porque diz que Deus No sétimo dia Descansou Não foi? Ele vai dizer Olha Todos nós temos O direito do descanso Mas um descanso Que realmente Nos leve A viver Este amor Infinito Por isso que no final Do evangelho Ele vai dizer O quê? Mas aprender de mim Que sou manso E humilde De coração Muitas vezes Somos estúpidos Na nossa oração Ou ficamos donos Ou ficamos donos Da graça de Deus Ah, eu tenho Jesus Estou salvo Mas aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarão repouso Nosso descanso verdadeiro Meus irmãos e irmãs Está em Deus Por isso que no domingo É dia dos senhores É dia de ir à missa Na celebração da palavra Na comunidade É dia de descansar De passear Fazer aquele belo churrasco Mas em primeiro lugar É dia de ir para a casa De Deus E junto A confraternização Porque faz parte Conviver Estar junto Celebrar Mas primeiro Se celebra com Deus Ou depois que vai A missa à noite, né? Está vendo? Por isso ele diz Olha Mas aprendei O verdadeiro descanso Tenha certeza Que o nosso descanso Está Nas mãos de Deus No seu coração E no seu amor Então meus irmãos e irmãs Volte o seu olhar Para Deus Mesmo que você Está passando alguma dor Até depressão São Paulo vai nos dizer Que é melhor dar Do que receber Que aqueles que fazem caridade Deus cura a alma Está vendo? Faça o bem Ame Perdoe Porque Deus cura a alma Daqueles que estão Com a alma ferida Pela caridade Por isso que diz Que a nossa oração Deve levar A caridade Se não fica Uma oração Morta Uma oração Morta Peçamos a Maria A Mãe da Esperança A Nossa Senhora Aparecida Que nos cubra Que nos cubra com seu manto De amor Que possamos ouvir A imagem de Nossa Senhora É tão bela De Nossa Senhora Aparecida Se você olhar Se você olhar Está de mão postas E com os lábios Entreabertos Sorrindo Dizendo Aprendei De mim Porque eu digo Fazei tudo Que Ele Os disser Porque só Jesus É o caminho A verdade E a vida É Maria Que nos indica Como Mãe Meus irmãos e irmãs Hoje agradeçamos Por estar aqui Presente Nesse santuário Louvado Ser nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E você também Que está em casa Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Junto ao pão E ao vinho Vamos ofertar Nossa vida E nossa missão Você Que deseja Ajudar Nas obras sociais Nas obras De evangelização Do santuário Nacional Pode fazer A sua oferta Ali nos cofres Espalhados Pelo santuário Ao longo Dos corredores Você Que reza Conosco Pela rede Aparecida De comunicações Pela TV Aparecida E rádio Aparecida Faça Também A sua oferta Se você está em casa Apunte a câmera Do seu celular Ali na tela E pode fazer A sua oferta Ou também Ligue para nós Ao 0300 210 1210 E faça A sua oferta Deus lhe pague Pela sua Generosidade E na alegria De ofertar Cantemos Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu É Teu o pão que oferecemos É Tua vida que vivemos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Senhor meu Deus Obrigado Senhor Porque tudo é Teu Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício É sempre o Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda A santa igreja Receba o Pai Os dons Do vosso povo Para que recordando A imensa misericórdia Do vosso filho Sejamos confirmados No amor a Deus E ao próximo A exemplo Dos vossos santos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus E nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo O necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a vossa Palavra viva Pela qual tudo Criasses Ele é o nosso Salvador e Redentor O verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir A vossa vontade Reunir o povo santo Em vosso louvor Estender os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos E aclamam a vossa glória Bendito que vem em nome do Senhor Bendito que vem em nome do Senhor Em nome do Senhor Osana 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 As alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas, damam sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei E isto é meu corpo, que será entregue por vós O mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós suplicamos que, passando o corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-vos junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém Com as mãos para o alto Vivamos as duas colunas do Pai Nosso e da Misericórdia Partilha e perdão Passamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pôr nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me dai-nos o mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhe os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo que está em Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Momento de receber A Jesus Eucaristia Você Meu irmão Minha querida irmã Que está aqui no santuário Aproxime-se Ao ministro Extraordinário Da Sagrada Comunhão E receba Jesus Eucaristia Com muita fé Você Que celebra conosco Pela rede Aparecida de comunicações Receba Comigo A comunhão Espiritual Onde o amor E a caridade Deus aí está Onde o amor E a caridade Deus aí está Congregou-nos Num só corpo O amor De Cristo Exultemos Pois E nele Jubilemos Onde o amor E a caridade Deus aí está Onde o amor E a caridade E a caridade Deus aí está Juntos juntos Num só corpo Congregados Pela mente Pela mente Não sejamos Separados Cessem lutas Cessem rixas Dissensões Mas esteja Em nosso Meio Cristo Deus Onde o amor E a caridade Deus aí está Onde o amor E a caridade Deus aí está Oremos Tendo participado Com alegria Do banquete Da salvação Nós os pedimos Ó Pai Que imitando A caridade São Camilo Leles Participemos Com ele Da vossa glória Por Cristo Nosso Senhor Amém Neste momento Nós Vamos Adorar a Jesus Eucaristia Presente Aqui no Meio de nós Enquanto Jesus Eucaristia É exposto Em nosso Meio Juntos Vamos louvar A Deus Cantando Eu quisera Jesus Adorar Eu Sacrário De amor Rodear De almas Puras Florinhas Limosas Refumando O Teu Santo Altar O Desejo De ver Te adorado Tanto Invade O meu Coração Eu Quisera Esta noite De amor A meus pés Eu Unir De oração O desejo De ver De ver Te adorado Tanto Invade O meu Coração Que eu Quisera Esta noite Dia A teus Pés Em Humil De oração Senhor Deus Dá-nos O alento De vossa Presença Confortai-nos Em vossa Misericórdia Confiantes Nós Vos pedimos Após Cada Presse Vamos dizer Pai De misericórdia Ouvinos Todos Juntos Pai De misericórdia Ouvinos Fazem-nos Correr ao Encontro Dos Marginalizados E Escravizados E o Ajudemos A Reencontrar A vida E a paz Pai De misericórdia Ouvinos Fazem-nos Carregar Os Fardos Uns Dos Outros Partilhando Mutuamente Nossa Vida E Necessidades Pai De misericórdia Ouvinos Fazem-nos Firme Na fé No Diálogo No Acolhimento Fraterno E manifestemos Com alegria Nossa Fé Pai De misericórdia Ouvinos Senhor Deus Fazem-nos Viver Com alegria Nossa Fé E testemunhar Vossa bondade Em nossas Atitudes E ações Vós Que viveis Reinais Para sempre Amém Jesus Quis Ficar-se Conosco Só Por amor Continuemos Louvando A Jesus Eucaristia Cantando Tão Sublime Sacramento Adoremos Neste Altar Pois Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha Venha A fé O suplemento O sentimento O sentimento E a Jesus E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Na trindade Eterno Amor Ao Deus O metrino Demos Alegria O Amém 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 nos deixastes o memorial de vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da redenção vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vós defender esteja em vosso coração para vós conservar que Ele seja o vosso guia para vós conduzir que vos acompanhe para vós guardar olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. Amém. Nesta manhã demos uma calorosa salve de palmas para Jesus a Eucaristia. Viva Jesus a Eucaristia. Viva. Viva o Santíssimo Sacramento. Viva. Viva. E a Eucaristia vai ficar exposta na Capela do Santíssimo para que você, querido devoto e querida devota, possa visitá-lo durante o dia. Cantemos juntos. Bendito seja Deus. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. Bendito seja o Seu Precios. Bendito seja Jesus o Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima. Bendito seja o Seu Preciosso do Senhor. Bendito seja o Senhor. Miseriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo Esposo, já Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos juntos com fé, louvando a Jesus, Eucaristia. Quem nos separará? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, Perigo ou espada? Perigo ou espada? Toda perseguição, quem será contra nós? Toda perseguição, quem será contra nós? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Do amor de Cristo, quem será? Quem vai nos separar? Quem será? Do amor de Cristo, quem será? Quem será contra nós? Jesus, o Eucaristia fica exposto na Capela do Santíssimo. Para que você neste dia visite a Jesus Eucaristia Faça um momento de oração diante dele Uma salva de palmas para Jesus Cristo Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo o seu lugar Venha fé com suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos Na presença de Deus